Vamos lá. Vire à direita. Continue à direita e depois vire à direita. 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 Siga em frente. Vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Pegue a saída à direita Pegue a saída à direita Continue à esquerda E depois vire à esquerda Vire à esquerda Continue à direita E depois vire à direita Recalculando Vire à direita Continue à direita E depois vire à direita Prepare-se para virar à direita Vire à direita e depois vire à esquerda Vire à esquerda Finalmente chegamos Vire à direita 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 Vire à direita